Na tapadinha, lendas do Benfica e Atlético homenagearam Germano Figueiredo. E também a ocasião para recordarmos grandes momentos de grandes jogadores. Simão para Nuna Cis, 8 minutos, 1-0 para o Benfica. Nuna Cis, seria o primeiro de 3 golos. Depois, o maestro Rui Costa, bola para Armando Sá. 13 minutos, finalizando, fazendo o 2-0. Nuna Cis novamente, Simão Sabrosa. Nuna Cis, passa e recebe, faz o 3-0, aos 19 minutos. Reação do Atlético, Silas, para Nuno Gaio, fazer o 3-1. E mais lendas do Benfica, o maestro Rui Costa. Conduziu, rodou, repara agora no passo, espetacular. Rui Costa para Nuna Cis e o 4-1, aos 29 minutos. Mais um golo de Nuna Cis, a fazer o Etric. É um passe maravilhoso, a Rui Costa. Eterno. Nuna Cis, o 4-1 para o Benfica. 5-1 antes do intervalo. Novamente o maestro, assistindo. Rui Costa, grande passe. E Armando Sá, a fazer o 5-1. Minuto 38, grande passe. Uma vez Rui Costa, sempre Rui Costa. Armando Sá, 5-1. Na segunda parte, o Atlético com a atual equipa. Joga na primeira divisão da Associação de Lisboa, a fazer o 5-2 por Ferraz. Novamente Simão Sabrosa, o passe para Nandinho. Aos 55 minutos, fazer o 6-2. Finalização de Nandinho. Reação do Atlético. Golo de Serginho, minuto 57. E aos 76 minutos, Cláudio. A fazer o resultado final. Na tapadinha, Benfica, as suas lendas a ganharem o troféu Germano Figueiredo.